Foi como se tivessem dito, parem com isso, se reorganizem. O fique em casa para um repórter é rua vazia, comércio fechado, toque de recolher. É ordem. Sem pessoas nas ruas não temos histórias para contar, faltam conteúdos. Alguém deve estar observando. Mas e os números, os óbitos, a reportagem do Hospital de Campanhas? Que jornalista quer falar isso? A pandemia transformou o jeito de fazer notícia para a televisão. Não vamos mais para a rua, só em último caso. Isso foi determinado pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Tivemos uma redação desconstruída. Colegas trabalham em salas separadas. Distantes da ilha de edição. Isso tudo faz falta? A Lena responde. Está sendo muito complicado para todos nós. A cada dia um novo desafio. Porque a gente está tendo que reinventar a verdade. Tudo que a gente estava habituado a fazer. Para que a gente possa levar a informação. Continuar levando a informação para as pessoas. Continuar produzindo. E agora limitados ao espaço da redação. E até entre nós aqui também. Existe essa limitação. Essa questão de distanciamento seguro. A gente não pode se tocar. A gente não pode se abraçar. A gente tem aquela limitação de convivência. Bem complicada. Eu estou achando assim. Para mim está sendo um desafio extra. Porque eu sou uma pessoa muito de toque. Eu gosto muito de abraçar as pessoas com quem eu convido. De estar sempre próximo. E isso para mim está sendo bastante desafiador. A questão das reportagens também. Está exigindo um esforço extra. Um desafio extra de todos nós. Com certeza. A gente sente saudade de ir para a rua. Tem sol lá fora. Ela surge a pauta. A gente já memoriza ela. Já visualiza essa estrutura de conteúdo. Indo lá fora. Entrevistando as pessoas. Conversando com as pessoas. Fazendo falar-porro. Coisas que a gente adora. Que eu particularmente gosto muito de fazer. E nada disso no momento é possível. As máscaras são utilizadas por todos. E só podem ser retiradas pelas repórteres. E pelo apresentador na hora do NTSU. Dentro do estúdio. Os demais utilizam o tempo todo. E são cuidadosos com isso. Limpeza e higienização de tudo. Ambiente e equipamentos. Que por vezes precisam ser compartilhados. A maneira de entrevistar é outra. E para isso. Estamos em constante aprendizado. Já mudamos ferramentas. Equipamentos. Enquadramentos. Colegas inventaram utensílios. Porque agora não é só ir na loja e pronto. Neste tempo. O comércio até reabriu. É a maneira que a gente tem nesse momento. De extrair informações das fontes. Manter o conteúdo atualizado. Mas mantendo essa distância. Não tem como fugir disso. Um desafio também técnico. Porque a internet não tem colaborado muito com a gente. Não tem sido nossa amiga nesse período. Com certeza. Bom, eu acho que esse aí é um drama de todas as emissoras de televisão nesse momento. Por mais que a emissora mantenha uma boa internet. Não depende da internet própria apenas. Depende, para haver comunicação tem que ter comunicação dos dois lados. É uma via de mão dupla. E se tratando de internet é a mesma questão. Então eventualmente tem fontes que não tem uma boa internet. Ou às vezes a internet móvel também não colabora muito. E isso gera aqueles travamentos. Ou uma qualidade pequena. Mas eu sinceramente nos últimos dias estou relativamente feliz com isso. Acho que a gente tem conseguido fazer as entrevistas. Temos conseguido ouvir as pessoas com uma qualidade mínima de imagem. E para que o conteúdo possa ir ao ar e chegar até a casa das pessoas. Estamos há 64 dias com medo. Inseguros, lutando contra um inimigo invisível. E longe de quem amamos por conta das normas de distanciamento social. E porque esta é a maior prova de amor neste momento. Admiramos outros profissionais. Que também arriscam a vida neste momento. E isso já foi mostrado. Fixando bem o olhar, dá para perceber que se trata de duas pessoas em um abraço. Esses são os rostos da foto. A técnica de enfermagem Valéria e o filhinho Matias, de 5 anos de idade. Ela trabalha no Hospital de Caridade de Cachoeira do Sul. E para a segurança dos filhos, há cerca de um mês, optou por, junto do marido Daniel, se isolar do pequeno e da filha Isabelle, de 10 anos. O reencontro foi clicado pela irmã Ana Paula, que publicou nas redes sociais. Ela escreveu. A gente de segunda a sexta está aqui, né? Mas, aos finais de semana, a gente não pode visitar amigos, a gente não pode ter contato com nossos familiares. Como que está sendo isso para ti? Eu estou com um ponto bastante sensível, Gabriela. Porque, na verdade, durante a semana, tem toda essa convivência com vocês aqui na educação. Ainda que uma convivência adaptada e diferenciada, mas é a minha convivência social. A minha vida familiar, porque aqui nós somos uma segunda família. O meu filho mora lá em Curitiba. A gente fala praticamente todos os dias, tem essa vantagem da internet, mas não é a mesma coisa. Eu realmente, para mim, eu faço uma coisa que muitos consideram errada, que é bloquear possibilidades negativas. Se eu ficar colocando prazo, quando será, será que o mês que vem, será que o ano, será que a semana que vem, quando isso vai passar, eu não trabalho com isso, com o tempo. Cada dia é um dia, para mim, eu procuro me adequar, me adaptar, fazer o melhor, viver o máximo possível. Aquele dia, no dia seguinte, eu passo adaptando. É um dia mais vencido, que, para mim, também a contabilidade. É um dia menos de pandemia, eu sou otimista a esse ponto. E cada dia, para mim, é um dia que eu estou mais próximo de ver de novo meu filho, abraçá-lo de novo, tanto ele quanto as pessoas com quem eu convivo, as pessoas com quem eu gosto. Que, com certeza, o que mais está fazendo foto neste momento é o abraço das pessoas, o abraço dos amigos, das pessoas queridas, é poder abraçar e tocar as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo. Este otimismo da Lena nos motiva, nos alegra e dá coragem para lutar. Tanto que registra tudo e tem sempre o sorriso mais largo, mesmo de máscara. A notícia boa é que, durante a pandemia, o acesso dos nossos canais mais que dobrou. A população tem buscado mais os canais de informação. Então, o nosso próprio canal do YouTube aqui, o canal do YouTube da TV Cachoeira, o Facebook da TV Cachoeira, eles têm, assim, eles mais que dobraram o número de buscas, de pesquisas que as pessoas têm feito, compartilhamento de conteúdos também por essas redes sociais, há um aumento, assim, bem significativo. Então, a gente fica feliz por poder estar servindo o melhor Cachoeira do Sul e cada cidade, né, Brasil afora, que recebe aqui o nosso sinal e que depois vai buscar também esses conteúdos na internet, né? Nos cuidando o tempo todo aqui, no caminho, para cá, mas com esse compromisso. Nós somos serviço essencial e, por isso, continuamos na luta. Exatamente. O jornalismo não pode parar, né? A busca pela informação não tem como parar. É serviço essencial, decretado pelo próprio presidente da República, não é? Agora, os cuidados precisam ser tomados, afinal, estamos aqui entre pessoas, seres humanos, que temos os mesmos medos, né, que o restante da população também tem, que temos os nossos familiares, que convivemos numa sociedade e cabe a nós também, como profissionais, tomar os devidos cuidados, né, para não apenas não nos infectarmos, né, pelo coronavírus e a gente, quem sabe, vir aí a desenvolver a Covid-19, quanto a proteger todos aqueles que estão à nossa volta, as pessoas com as quais a gente conversa no dia a dia, aos nossos próprios colegas aqui, como Novo Tempo, há um cuidado bastante grande nesse sentido e a gente espera contribuir com a informação, mas, por outro lado, também, em primeiro lugar, proteger cada funcionário que trabalha com a gente, né, e a saúde de cada um de nós.